As roupas, o berço e os enfeites no quarto são de Ana Júlia. Três meses de vida, 3,360 kg de peso, uma grande guerreira. Mas onde ela está? Nós não estamos à procura desta bebê para contar uma história triste, mas para tocar o seu coração com uma história de amor. A mãe de Ana fez o pré-natal e preparou o enxoval como fez dos dois outros filhos, Anderson de 4 e André de 14. Afinal, o sonho de ter uma menina iria se concretizar. Família completa, lar de felicidade. Logo depois do nascimento e de alguns exames, veio a constatação. Ana tem síndrome de Down e sopro no coração. Para complicar, o médico revela que uma cirurgia chamada CNHack deveria ser feita antes de três meses de vida. A família foi informada que o procedimento cirúrgico é caro para as suas condições. Oswaldo é porteiro e tem um pequeno comércio em casa, de onde hoje nos conta o faturamento mal dá para pagar a alimentação, outras contas, o tratamento da filha, que cada vez aumenta mais por causa do número de consultas e os seis tipos de medicações que ela precisa. Infelizmente, não encontramos a criança e a mãe, dona Regina, em casa. Ana passou mal e teve que ser internada uma hora antes da nossa entrevista. Mas nós viemos até aqui o Hospital do Satélite para que vocês conheçam a pequena e nós conseguimos que os pais dela trouxessem a Ana Júlia até nós e que a gente conseguisse também conversar com a mãe da bebê, que precisa muito da ajuda de todos nós. Nós contamos hoje com vocês para que ela possa viajar e fazer a cirurgia que ela tanto precisa. Bom, quanto é a cirurgia e qual é a, vamos dizer, a maior dificuldade de vocês? A maior dificuldade nossa é que a cirurgia é no valor de 60 mil reais e a gente deu entrada através do SUS e até hoje não tivemos resposta. E a gente preocupado com isso, ela já fez três meses, que era o tempo que esperado que os médicos recomendavam para a cirurgia e devido a isso nós aguardamos. E preocupado com isso, a gente faz um apelo às autoridades, o governador Elton Dia, a nossa deputada federal, Regiane Dias, que teve uma filha que hoje, graças a Deus, não está mais com o problema que ela sofreu, já está feliz e está grande, mas a gente faz um apelo às autoridades, ao setor privado, aos amigos, aquelas pessoas que nos conhecem, né? Que nos ajude, porque a minha pequena Ana Júlia, hoje, até sexta-feira, estava em casa bem. E de sexta-feira para cá, a Ana Júlia veio a adoecer de uma grande pneumonia que preocupou os médicos que nos atenderam, tanto da clínica que atende ela, como da médica aqui. Então, eu não quero ver minha filha morrer por falta de uma cirurgia no valor de 60 mil reais, que os estados e o SUS cobre e o setor privado podem fazer isso com o dinheiro que a gente pudesse, tivesse, que nós não temos, que nós precisamos, a gente já tinha feito. Então, isso me preocupa. Eu vejo minha filha hoje respirando fundo, com o peito mais alto, o coração dela grande, o coração jogando por mão, os mãos encharcados de gripe, de pneumonia agora, e eu precisando manifestar através dos órgãos, que eu agradeço muito vocês da TV, a TV Antena 10, por ter abraçado essa minha causa. Eu peço a todos, autoridade ou não, que nos ajude, né, a respeito dela, da saúde dela, que é o que a gente mais quer. Como tem sido esses dias para você, nessa angústia, por conta de aguardar a cirurgia? É grande demais, né, porque você todo dia tomar de conta dela, e cada dia que vai passando, você vê na dificuldade que ela vai tendo, é muito ruim. Você que está em casa, contribua com a Ana Júlia, ela precisa de 60 mil reais, ela posando aí para as câmeras, viu? Ela precisa desse dinheiro, precisa de você, precisa viajar para fazer essa cirurgia, e tenho certeza que o Beto, o Arnaldo, o Luiz, todos nós vamos nos envolver nessa campanha, e certamente eu faço questão de estar aqui para dar a boa notícia de que a Ana Júlia fez a cirurgia e já está boa. E aí E aí E aí E aí